Agora vamos conferir algo bem legal e que eu tenho certeza que poucas pessoas sabem dessa curiosidade, que é o seguinte, os sapos de Minecraft foram programados para ter alguns saltos mais específicos, basicamente os sapos aqui, eles vão preferir saltar, olha só, na Vitória Regia ou então aqui, olha só, na Plantaforma Grande, que é essa planta do jogo. Então olha só, para testar, aqui já está até dobradinha, primeiramente vou colocar alguns sapos aqui, olha só, já pulou, já pulou ali também, prontinho, vamos conferir aqui alguns saltando, eu acho que vocês já viram esse exemplo aqui da Plantaforma Grande e aqui temos a Vitória Regia, basicamente os sapos vão ter essa tendência de pular aqui, mesmo em um local que tem água, sempre pular aqui com a preferência para a Vitória Regia e geralmente na terra aqui, na Plantaforma Grande, ou seja, se vocês colocarem aqui a Vitória Regia, em algum local que vocês tenham sapos, ou então aqui a Plantaforma Grande, em algum local que você também crie os sapos, muito provavelmente eles vão curtir bastante e vão saltar com preferência nessas vegetações.